Nos últimos quatro anos, cerca de 21 pessoas foram assassinadas na região de Picos. Desse total, sete foram praticados por encomenda. A violência deixa um rastro de medo e impunidade. São casos que chocam a população da região. Em 2011, Ana Regina foi morta com um tiro na cabeça dentro de um veículo. O assassino foi um ex-namorado dela. O vereador Titico, que havia perdido o pai dele num crime de pistolagem, também foi assassinado durante uma briga. A funcionária pública, Francisca Iones, perdeu a vida na cidade de Santo Antônio de Lisboa. Os bandidos chegaram numa moto e não deram chance de defesa para a vítima e a mataram com três tiros. O município fica na região de Picos. Porém, até agora os bandidos não foram presos. Outro crime que abalou os moradores do sertão foi o assassinato, de forma fria e cruel, do ex-vereador de São Julião, Emílio Reis. Esse caso já foi solucionado pela polícia, comandante e executores presos. No último sábado, as vítimas de violência foram a dona de casa, Jacir Alencar, e o açougueiro, Pedro Sabino da Costa. O casal estava num carro utilitário quando foi atacado por dois acusados. Eles lesionaram a mulher e mataram com um tiro na cabeça o açougueiro. O carro ainda bateu de frente com uma árvore. Os dois assassinos tentaram roubar oito mil reais da vítima. Uma situação encarada aqui pela Delegacia Geral com naturalidade. Mas o Delegado Geral James Guerra garante. Existe um planejamento para a investigação de todos os casos ocorridos nos últimos anos naquela região. Aquela região é uma região muito populosa e também um entroncamento comercial muito forte. Sempre que você tem concentração de pessoas, existe uma criminalidade maior. Em relação a Picos, nós hoje temos quatro delegados de carreira já na cidade e temos um efetivo da Polícia Civil. É um efetivo que ainda não é o ideal. A gente está com alguns alunos no curso de formação da academia, que a gente espera agora no mês de maio, ou mais tardar, junho, que esse reforço já chegue naquela região de Picos. Picos, nós já desenvolvemos várias operações lá, operações de drogas, onde nós já tivemos sucesso. Realizamos também operações relacionadas com a pistolagem. Houve uma queda no número de homicídios naquela região. E nós tivemos alguns homicídios que foram emblemáticos. O caso do vereador, que foi morto por outro redor de desafetos, que a polícia afetou a prisão. Tivemos o caso de pistolagem do ex-gerador Emílio, que a polícia esclareceu com muito sucesso e desmantelou uma organização criminosa naquela região. E a gente vem trabalhando com... Funcionária pública, né? Francisca Ione. Isso, também em Santo Antônio de Lisboa, que existe um inquérito que está em andamento, é um inquérito que é presidido aqui pela Delegacia de Homicídios. Então, a gente vem fazendo... A gente vem se desdobrando, né? Normalmente, os casos de mal repercussão, a gente tem dado uma atenção tamanha, que a gente designa equipes daqui para ajudar nas investigações lá. Agora, o que a gente vem fazendo ao longo do tempo é melhorando a estrutura da Polícia Civil em Picos e também naquela região. Hoje, nós já temos delegado em fronteiras, em Jaicós, em cidades mais próximas lá, como Bocaina. Então, a gente vai expandir isso no decorrer de todo esse ano. Acredito que até dezembro não reste nenhuma cidade lá que não tenha a presença do delegado. E também de policiais civis que a gente pretende estar tirando agora da academia e mandando para aquela região.